Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald Magnífico aqui no canal do Zang E já tenho uma travada na voz no começo do vídeo, excelente Lembrando que se você ainda não é inscrito nesse canal, o Slanesh vai puxar seu pé à noite Então já deixe seu like e se inscreva agora no canal se você não quiser ser puxado pelo Slanesh na noite Uma atacatória ali já de cara Que eu falei que era destruir essas facções aqui de cima antes Já tá vindo pro primeiro caminhão do vídeo, eu acabei de começar o vídeo Não tinha vindo nenhum caminhão, mas já tá vindo pro primeiro agora Vamo lá, só pra começar o vídeo É, eu peguei um Talismã do Vigor aqui, cadê? Acabamento, aqui Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muitas seriam a norma mortal Inclusive acho que dá pra pegar um... ah, se eu dá 20% É até melhor Então deixa quieto Quem subiu de level, o próprio Sigvald Ahn... não tem nada de adição de malnutrição na... na habilidade, né Hum... o que eu posso pegar pra você? Lirar os Cavaleiros do Caos? É, seu exército é mais fantaria, né Não tem Cavaleiros do Caos Então acho que eu vou botar a armadura Tá, aqui eu tô montando outro exército, né Pra me ajudar a brigar aqui no Vortex Que tá precisando Na verdade eu vou até deixar do lado de fora Eu não vou deixar com arbal esse exército, né Mas... É só por enquanto Eu acho que eu já vou até ter que colocar aqui, vai, é melhor Ah, eu não posso colocar Pra ter que colocar eu tenho que matar o exército, né Lembrei disso Que merda, hein Bom, então vou fazer o seguinte Hum... Ah, não sei... ah, sei lá Deixa o Fireball mesmo, vai Provavelmente eu não vou nem usar essas galera na próxima coletânea mesmo Que esse mod conflita com um monte de coisa Não deixarei É... Que mais falta? Talsinha, a gente tá mexendo você aqui também, né Pra atacar Bordelot Bordelot tá sem exército Não tem nenhum exército muito grande aqui pra gente ter que se preocupar com ele Brione já tá devastada Eu poderia começar a vir aqui pra uma assessor Cal Então, vamos se aproximando aqui Carcassone tá viva ainda? Tá Ah, pega aqui uns dois, só tem a dois arma grande E a Mófano Temos a ajuda aí dos nossos vassalos É... já estão sofrendo a atrição, aparentemente, né O Cavaleiro Verde, aparentemente, não vai ajudar Porque senão estaria aparecendo o símbolo aqui É... eu ainda não tirei o mod lá da... da Bretone Que deixa alguns escudeiros da infantaria invisíveis Porque eu tô com medo de bugar o save da campanha Mas eu vou tirar da coletânea já nas próximas... Então, vamos lá... é... se bem que eu acho que nem preciso lutar isso aqui, só resolver É... é bem simples Eu vou ocupar isso aqui Tchau, Bastone Destruída... vamos aqui... Corromper essa região Coloca aterramento Eu não li o aterramento, calma aí Peço perdão Afincar seu cajado ou canalizador arcano No solo, um arcanista versado Pode aterrar ou enlaçar os ventos E diminuir sua chance de errar a magia Ok O Ragnar, falta dois turnos aqui Para terminar de recrutar as unidades dele E o exército dele vai estar quase full Só vai faltar trocar essa galera aqui Só que os negros eu acho que vou deixar Não vou trocar, não É... falta mexer alguém Juhu... você tá explorando aqui pra mim, né? Os elfos ainda estão muito vivos aqui Com a minha tristeza Tá, acho que eu ia mexer todo mundo, então Vellorne correndo Para a única cidade que eles têm Triste que não deu a opção de liberar A facção dos elfos negros que fica aqui no Vortex Vamos dar uma acelerada aqui Que meus vassados estão apanhando ali Ó As Ragnar e Gringor bateram no Umbro, hein? Quem diria Olha esse Henrique toda hora, cara Que chatice, cara Toda hora, todo turno que eu passo Ele vem pedir alguma coisa Sabendo que eu não vou aceitar Vou destruir ele As Ragnar e Gringor perderam o exército Que deu mole A Ragnar e Gringor perderam o exército Vai pedir paz Mas Querem que eu montou um exército Só de campeões solteadores, hein? Tá melhorando o exército Só falta vir uns mamutes Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 O cavaleiro verde escorreu, agora só falta mesmo o cavaleiro verde, então acelera até que o cavaleiro verde morra Ele só vai tomar dano mesmo pra magia então Beleza Ok, vou ocupar esse aqui pra ter uma corrupção aqui na Bretônia, em Bordelô E também que eu vou pegar o porto de Bordelô que dá 200 de renda, que é muito bom Pergaminho da prata, muitos magos se lembram de um feitiço antigo, capaz de mover montanhas, o ataque pétreo Ok Vamos colocar aqui agora, é duro de acertar E vamos olhar aqui pro santuário de Corne Meu mestre é o começo e ele é o fim, ele é o mestre dos mortais e do centro dos seus corações mortos Negue ele e negue a si mesmo, honre ele e tenha conhecimento que ele irá... E tenha conhecimento que nós devemos a ele e tudo Tá, o Johan, vamos colocar pra ele aqui Hum... Um Dark Pegasus é interessante, ele ganha mobilidade, ele não perde tanto atributo Então acho que eu vou deixar ele no Dark Pegasus Aí no circle eu fico intercalando Um Pegasus das Trevas Tá, só no próximo vai terminar de recrutar ali Sigvold Josh mexendo nesse turno já Você também O Arbal tá recrutando Mas a Baritona já está... Totalmente enfragada A gente já entrou com tudo nela aqui Atacou muita cidade Já foi duas facções pro saco Bordelot já é a próxima É isso que eu queria Eles estão tendo com bastante corrupção já que na região deles Que eles estão tomando corrupção só de andar nela É assim que se atrapalha Vamos acelerar aqui, né, que eu vou assalizar o Gringor só pelo meme mesmo, já que é a campanha dele que eu tô fazendo a outra, né, foi isso matar aqui, velho, que isso, velho, não me interessa muito o que acontecer com ele, eu duvido que ele vai sobreviver, porque ele tem eletricidade, o veneno negro tá muito superior. Os homensferas foram destruídos ali. Tá bonita essa área de Skering, tô gostando. Como eu disse, só falta mamute mesmo, pra ficar muito top. Aqui a infantaria já tem, só precisa de monstro. Norska sem monstro não é nada. Acho que eles usaram o subterrâneo pra voltar lá pra um maciço orcal. Aparentemente não, os dois erros estão ali perto da Aquitânia, eu acho, nome. Me... 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 Vamos lá. Então o Ragnar agora vai sair da jaula com o exército dele, exército monstro. Chaco é repovoado, os homens lagartos recuperaram repovoado, mas como não é importante para mim, eu vou só ignorar. Pacto demoníaco. Pactos com os deuses do escuro não devem ser tratados de maneira leviana. Realmente não. Depois eles vão vir cobrar. Então aqui no maciço orcal, a Baritona tentando vir atacar vocês aí com o Luen. Nossa, Luen, olha seu exército, cara. Meu Deus, mano. Como pode estar tão ruim esse exército? Então consegui alguns negócios para invadir, porque eu preciso, não tenho arma de cerco ainda. Possivelmente esses exércitos aqui, eles iriam lhe ajudar, né? Então eu vou aproveitar e matar eles aqui antes que eles façam alguma coisa, que eles se arrependam. Então tchau para vocês. Agora vocês não vão querer voltar lá, né? Então o Iktigar deve estar ali com a cidade da província de Kohone. Para ter surgido um exército dele aqui do nada. Cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sonhos por batalhas. Estou em várias batalhas muito distantes da capital. Ok. Alcanço de movimento de campanha, sempre bem-vindo. Coloca isso daqui, isso daqui. Duro de acertar de novo. Sigvald. Coloca aí agora para a gente atacar aqui Xisto Eterno. Temos uns elfos aí para matar. Calma aí. Eu queria ver se essa facção de... De Norsk aqui de cima, ela aceitaria ser meu vassalo, sem eu ter que ir lá atrás deles. Esse não é tão bom. Deixa eu ver também se algum elfo negro... Decide virar meu vassalo, né? Não. Não. Marekif também não. Hagraef. Você espalha a corrupção, seria muito bom se você virasse. Sentinelas. Não. Passação é difícil por quê, velho? Esse aqui, ó. Agul. Poxa. Bem triste. Bom, Ragnar, você também está com esse exército pronto aí já para brincar, né? Essa bandeira de cegueira vai aprumar vocês. Essa é a redução do tempo de recarga. Vou colocar no nosso canhão, que já é roubado. Vê o que acontece. Essência física para vocês. Só mata essa galera aqui. Vou ocupar. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executo os prisioneiros após a batalha várias vezes. Excelente. Eita, que o mouse hoje está decidindo falhar bastante. Eu acho que vou deixar você na mantígora por enquanto. Não sei. Ah, não. Tem o dragão, né? Não, vou guardar para o dragão. Que é diferente do dragão da outra senhora que eu tenho. Tem alguma artilharia que demora um turno só para recrutar? Ah, nem uma boa. Seria bom tirar essa aqui e pegar outro canhão de magma. Já que ele é a melhor artilharia que existe. Ah, quer saber? Eu vou fazer isso. Não me arrependo. Pode continuar atacando em alguma oração aí, que uma hora a gente vai chegar aí para atacar. Eu vou dar uma tortinha. Acho bem difícil que ele vinha atacar aqui um monte for. Mas não acho impossível, já que o Skarden aqui é meio louco das ideias. Arbal. Vamos colocar aqui agora. Mais fantaria. E vamos brincar aí agora. E matar uns elfos, Sigvald. Ok, eu não testei ainda para valer a armadura do Sigvald, então acho que agora é uma boa hora. Então vamos mandar só essa galera aqui, ó. Só eles vão atacar. E os canhões aqui para dar apoio. No máximo também um dragãozinho aqui. O restante vai ficar só assistindo aqui os batidores. Se precisar eu mando eles, embora eu acho que não vai precisar. Mas vamos ver. Então, canhões, mirem aqui nos arquivos deles. Sigvald corre lá para o meio, vocês vêm aqui. Estou curioso para ver a força do Sigvald contra um grande número de inimigos. Tem uma galera aglomerada ali. Pediu, né? Um sopro bem dado. Dois grupos mortos. Tá, Sigvald. Eu vim aqui brigar com esse príncipe. Ah, não tem jeito, eles vão querer vir para cima. Eu dei a opção deles de querer lutar com menos gente. Mas, se não quiser a minha sugestão, tudo bem. Sigvald perder um pouquinho da vida, nada demais. Esses aqui estão lutando com muita gente, velho. Até bonito essa cena, né? Eles estão cercados pelos três lados e estão lutando. Já sombra o dragão em cima. Nossa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Volta a pegar os arqueiros aí, dragão. O dragão já matou 136 aí, contando. Sigvald já botou o general para correr. A pilha de corpo que só essa galera fez, velho. Mataram 180. Se não! Está acabando deitar todo Por fazer isso, Júnior. Um golpe a conquistar. Os門acos desatufrem. Não sabem se perde o mal. É bicho Não é fácil não, a galera aqui é muito rápida Olha os dois desses caras Parece uma cavalaria sem cavalo Olha isso Melhor unidade de perseguição Tá, esse aqui matou mais, 246 E contando Ok, eu vou ocupar essa região aqui também Eu quero ocupar o máximo possível Do interior do Voortes aqui Para impedir dos elfos nobres Ficarem voltando e pegando a cidade Que eu estou devastando Que é o que eles fizeram em toda a região que tinha devastado aqui Então eu vou devastar o máximo possível E ocupar Põe força da arma agora Bom, eu vi aqui que saiu um exército dos hospedeiros do caos É muito bom, eu não tinha reparado De outra vez, eu acho Então que bom que saiu aqui um exército Para ajudar a gente Acho que não falta mexer ninguém, né Vou ter que esperar aí um turno para construir a parada aqui De torre de cerco Então, passo o turno Agora eu vou subir com o exército da minha elfa negra ali Para terminar de matar as faculdades da Bretônia no norte Assim eu dou mais espaço para os meus vassalos norscanos invadirem Que é muito importante E como eu disse, eu vou treinar com o Roné para os Barsonlings Porque os bichinhos só estão com uma cidade E foram um dos meus primeiros vassalos Então eles merecem um agrado O Iksh deve estar tremendo nas calças agora Ele está vendo o que está vindo para ele ali depois Isso aí, frota terrível Vamos lá, velho Finalmente fazendo alguma coisa Os anões podem ignorar Estão batendo nos vampiros Skarden que veio atacar a minha guarnição de guerreiros do caos Eu vou ter que lutar Porque essa resolução automática está meio louca, eu acho Ah, tá Não precisou Excelente Só um teste Porque essa é uma batalha bem fácil Ele só tem Goblin do Exército Não tem dificuldade de lutar isso Bretônica ataca meu vassalo Obviamente que eu não vou deixar Venha, Bretônica O Bordelot está indo se matar ali Porque eles estão sem cidade, né Eu roubei aqui um adorno de obsidiana A mera essência de um gênio confinado a obsidiana negra É suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Aumentando aí nossa resistência à magia Provavelmente o Skarden vai perder esse exército auxiliar Que ele tinha Esse aqui Porque ele está com município de 17 unidades no exército agora Ele apanhou Vamos lá, vassalo O que vocês estão aprontando aí? A situação de Barçoling para recrutar está triste Está descendo os exércitos aí, ó O que vocês estão aprontando aí? O que vocês estão aprontando aí? O que vocês estão aprontando aí? O que vocês estão aprontando? Amém. 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 Vamos descer aqui para Queneles. Reservo do Cassion aqui cheio. Quase cheio na real. Melhor esse daqui. Amém. Vamos tentar trocar aqui mais uns salteadores. Um desse aqui também seria bom. Agora a gente sobe aqui. Para atacar a Mussilon. Continua incomodando. Arbal pode melhorar aqui sua horda. Coloca mais salteadores. Sigvald. Falta um turno para a guarnição. Excelente. Se eu ir para qualquer lugar que não seja aqui onde está o Belenar agora eles não querem me atacar. Provavelmente. Atacar. Deve estar em marcha então vai ser super tranquilo. E aí. As batalhas que eu puder evitar só para acabar logo essa parada aqui do vórtice. Eu aceito. Aqui não compensa ocupar porque não pega a guarnição mesmo que eu construí alguma coisa. Ahn. Nosso mago coloca aqui as mutações de chumbo. Falta um turno aí para o canhão né. Ragnar ficou só recrutando essa parte. Triste. É que eu quero deixar o exército dele no máximo do máximo para não precisar ficar parando para recrutar depois. Ok. Ele vai descer toda essa região aqui dos anões até rei da tumba. Ele vai devastar tudo isso aí praticamente sozinho. Então ele tem que estar forte. Só passo o turno de novo. Não tem muito o que fazer. Agora eu vou construir para ela a construção dos cavaleiros que dá renda. Para aumentar ainda mais a nossa renda e a gente poder fazer mais um exército. E quanto mais exército aqui melhor para a gente fazer a nossa devastação mundial mais rápido. Eu sei que provavelmente alguém deve estar pensando. Ah mas ele falou que vai fazer a devastação mundial e está com um vassalo que pega a cidade. Mas a intenção é destruir todos os inimigos. Então ficar só os vassalos já está ótimo. Ok. Ignora aí os anões. Ignora o gringos. Espera chegar as facções de Norska. Agora eles vieram com dois exércitos. Tá. Eu vou lutar esse aqui vai. Porque essa aqui é a resolução automática mais a favor deles. Então vamos lá. Aparece a favor ou não vi? Ok. Alguns dos reforços deles vão aparecer aqui desse lado aqui. Então a gente começa brigando com eles mesmo. Não tem problema. Afinal são apenas Goblins. O que pode dar errado nessa batalha né. É literalmente mandar a galera para cima bater neles. Fica aqui vocês. Vocês aqui. Aqui. Os cães aí. Eles tem o que aqui? Carruagem? Tá. Carruagem. Tá. Começa. Manda aqui para cima a galera. É o Scarden que está aqui né. Então a gente mais machucada é o que está aqui. Então a gente mais machucada é o que está aqui. Mata o Scarden que aí. Para a galera ficar tristinha. Desculpa aí Scarden que mas... É triste ter que lutar uma batalha contra a Goblin. Resolução automática não vai ajudar vocês. É tipo jogar com o Scarden. É tipo jogar com o Scarden. Tá. O Scarden já morreu. A gente correu. Vira para cá vocês. Vira para cá vocês. Vira para cá. Nurgle's Pastelands Glory. Queria tanto que eu tivesse a sua lendária de Nurgle. Os lobeiros aí Vem aqui os objetos, dá uma força Que eu mando os cachorros logo em seguida Aí Já viram que os trolls também Aí não tem pra onde eles irem Estamos próximos da vitória Não diga Vem aqui gigante, me batendo esse chefão goblin Vem ajudar a perseguir vocês aqui Porque Melhor Os ladrões estinhosas aqui achando que vão fazer alguma coisa Vocês tem que ir dando perfurante Mas eu sou ruim Agora eu vou usar magia aqui só pra falar que eu usei Porque eu não usei nenhuma ainda Pode perseguir aqui vocês Por isso que eu resolvi outra batalha com a Scard Porque não tem desafio Porque não tem desafio É só você mandar o exército Que eles morrem É goblin Não tem liderança Não sei se o deserto está em marcha Mas eu estou perseguindo mesmo assim Aparentemente o nosso presidente está entediado e está na Steam Não sei se o tempo está ok Nem precisa perseguir Mas está ótimo Ok Vamos matar aqui os seus goblins Mais uma vez não deu certo Scarsnik Se eu fosse você eu desisti Mas relaxa de quebra que eu vou passar nessa montanha aí Fazendo a limpa Acho que é essa última cidade que você tem essa aí Então é só pegar ela Achei que você tinha desistido Henrique Estava demorando Aí o exército chega que eu falei Você vai se matar né Beleza Tranquilo Tranquilo Vou fingir que isso é verdade Deixa eu lutar para ver se é mesmo Bom se for aquele paladino que tem magia Realmente eu estou ferrado Mas se não for Eu acho que está tranquilo Vamos ver Ela já mandou uma magia ali De cura Tá O plano aqui é É Tem que esquivar disso aí Ok O plano é pegar o paladino primeiro Ele está no cavalo Tá Então Vem pegar ele aqui vocês Vocês vão vir atacar ela aqui Tira a armadura do paladino Vou facilitar o ataque de vocês E vamos lá Tentar atacar aqui É o paladino tem magia Ferrou Talvez eu não consiga destruir Vou até acelerar aqui Porque talvez a gente perca mesmo Vamos ver Então a general D já correu Vamos tirar a armadura aqui do cara de novo Acabou Como é que merda de resolução automática foi aquela Eu hein Ok Acho que agora a bordelou morreu Porque não fez muito sentido Essa base de resolução automática Tive que lutar Foi aqui também Nossa velho Como que vocês tiveram movimento Para descer aqui do mar E espetar a cidade Enfim né velho Vou ter que subir ali Com o exército do Do arbal Faltava um turno Para terminar de construir a guarnição É sempre que não falta um turno Que chega um exército É incrível E ali eu nem me preocupei Porque eles estavam no mar Ah eles não tem como ter alcance Para atacar a cidade No mesmo turno Ah não Eles tem A máquina ela surpreende velho Você pode aprender a jogar o jogo inteiro A máquina Ela sempre dá um jeitinho De te enganar Esqueci de desacelerar em vocês Mas vocês estão descendo com o exército Bom saber Você hospedeiro Tá fazendo o que? Nada demais até então O construtor Construtor construiu sobre os ossos E o resto dos seus inimigos derrotados Seu preenche nas regiões E o acompanhamento das construções Ok Então vamos só atacar os exércitos Que de laionese Que tá aqui no caminho E do Luen também Que já tá ali Assim ninguém vai me atacar Pelas costas A Luen só tem camponês É uma vergonha Regicida Parece que o rei sobreveu dessa vez Não sobreveu dessa vez Muito bem Vida longa ao rei Derrotou o Luen e Leoncur Bônus de vestida Mais 10% E o custo de acrutamento Mais menos 20% Para a unidade de cavalaria Para o exército Aí eu tinha pegado um item Aqui também Poção da resistência Aqueles que consumirem Uma poção da resistência Terão suas pés endurecidas Fazendo com que Lâminas e flechas Encocheteem ao tocarem Seus corpos Mesmo nas partes Sem armadura Tá Coloca aqui agora Caça inimigos E aqui Para você O exército do Cassion Parece que tem uma galera Interessante ali Para brincar Não Sobe ali Vamos atacar A cara que Ziflin Já que O Skarden Está querendo brincar Com a gente Sigvald Vem aqui Devastar isso aqui Thor Saloir Vamos ver Surgir outro exército Também Quando Terminar de Quando faltar um turno Eu conseguir Guardição Vai surgir um exército Para atacar a gente Bom Vem subindo equipatória Ali Eu vou colocar um senhor Só para Botar medo neles Pode ser Algum que eu consiga Mandar embora No caso Pega um senhor do fogo Aqui Esse Lothar E o Neira Deixar ele Aí Precisa juntar Quatro de crescimento Para conseguir Isso aqui Já Mas não é aqui Que recrutos De Nurgle É? Todos? Ah, é que tem um Regimento renomado Aqui E tem outra unidade Dele Tá De qualquer forma Não Vou esperar Vai Recruta aí Os dois salteadores A perseguir os arqueiros Deles Príncipe Sigmund Vamos colocar para você Agora Aqui Deixa eu ver Vida Não Vida não Crescimento Redanção De saques Reposição Relâmpago Seria interessante Vida Vida Só tem mais um ponto Depois mesmo Johan Para você A gente coloca agora Armadura Tem mais um ponto Para você Caramba Coloca Escudo de lâminas Uma lâmina Quem toma Canção de defesa Impede que seu portador Seja ferido Tá Falta mexer o Ragnar Aqui Eu não mexi Quase nada Nessa parte Tá A Verlante foi Escondida Em Averheim Mas eu vou Vim aqui Para o Mood Primeiro Já que Stirland Só está Com uma cidade Quanto mais facções Eu destruir Mais rápida É a passagem de turno Também tem Tempo off Para destruir Aqui Então vai ser Duas Em um único movimento É só terminar Essa passagem de turno Aqui E a gente Encerra por hoje Que o vídeo Já está Meio grande Mas não vejo Hora de limpar Esse vórtice Que se não tivessem Colonizar toda a região Que eu devastei Ali Já teria terminado Mas não é aliança Rapaz Opa Quase que eu derrubei O meu teclado Aqui Foi mal Pelo barulho Tinha que abrir A janela Aqui Tinha que abrir Nós estamos Quase terminando De limpar Toda a região Do império Aqui Falta realmente Só ali Tempo off E acho que Só Tempo off E a verlande Aí acabou Aí toda a região Do império Já vai estar devastada A da Bretone Também está quase Falta só Mesmo com o Ronet Carcassone Sozinha Não vai fazer Muita coisa Lionese Também A única que sobrou Então Quanto menos facção Mais rápida Vai ser a passagem de turno Aqui Então É muito bom E quanto mais Expandir Mais nossos vassalos Podem invadir Também Desde que eles não Percam as cidades Que eles peguem Para rebeliões Se não as facções Tudo vão voltar Mas se eu estiver Muito longe De uma facção voltar Eu não vou voltar Para matar ela Eu vou avisando Eu vou avisando Eu vou avisando Eu vou avisando Ok, Severo Perfeito meu senhor, o povo respeita Respeita, respeita Semblantes taciturnos, passou vários turnos Empolvado com baixa ordem pública Tá, vamos colocar aqui Então, Sigvald Então gente, na próxima parte a gente continua aqui Devastando o Vortes, né, dessa vez estamos mais Invadindo pela parte interior aqui Que é da onde a gente tava vendo a maior parte Dos exércitos dele, a parte de fora é mais fácil De ser atacada pelos meus aliados Então a gente vai continuar atacando aqui a parte interior E cercar agora Pelos dois lados, agora que tem dois exércitos aqui Fica bem mais fácil Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da Capê do Sigvald e tchau